Com o lançamento da nova temporada, algumas pessoas acabaram ficando um pouco perdidas nas novas mecânicas. Em específico, como funciona o novo passo de batalha, a retrabalhada ranking de 2.0, mudanças de acessibilidade e coisas do tipo. Por isso, nesse vídeo a gente vai dar um recap nas novidades e mudanças secretas, entre aspas, da Solar Raid. Por enquanto, já deixa um likezinho aí abaixo que isso vai ajudar imensamente o canal e esse vídeo vai te ajudar. Pode anotar. Agora sim, partiu pro vídeo. Começou aquela que é a descrita como a maior temporada do Seed até hoje. E de fato, chegou uma enxurrada de conteúdo novo e ainda tem muita coisa por vir. Já que como anunciado anteriormente, além de todo o conteúdo já lançado, durante a Solar Raid teremos duas skins Elite, mais mudanças de balanceamento, ajustes pros consoles e um evento sazonal com, claro, o próximo Invitation 2023. O evento a gente já sabe que será o Snow Brawl novamente por um teaser postado pela Ubisoft, que deve ser lançado na quarta-feira agora dia 14, visto que a playlist do novo mapa termina na quarta-feira. Então é fácil deduzir que ele tá durando uma semana a menos por conta disso. As mudanças de controle a gente já vai ver como funciona nesse vídeo, e as duas skins Elite pela silhueta dos operadores e pelo fato do Zero e do Flores estarem com a customização dos gadgets no menu, já dá meio que pra confirmar também que eles que vão receber os pacotes Elite. Inclusive um adendo, de acordo com uma imagem postada pela Ubisoft no Instagram, a ideia é liberar as skins Elite, as duas juntas no dia 14 na quarta-feira, e na sexta-feira dia 16 liberar o Snow Brawl como o novo evento sazonal de Natal desse ano. Já marca aí no seu calendário, mas ó, maneira essa ideia de roadmapping, se quiserem fazer mais é uma boa. Volta pro vídeo. Então tem bastante coisa legal vindo por aí, porém é inegável que esse foi o pior lançamento de temporada possível, contudo dando problema. Atualmente os problemas mais graves eles já foram solucionados, mas ainda tem problema na entrega dos amuletos de ranking, som do jogo, e coisas do tipo que devem ser corrigidas já no começo dessa próxima semana. Mas vamos falar de coisas boas. O crossplay entre os consoles e a transferência de contas chegou finalmente, e teve uma galera surpresa que conseguiu muitos pacotes esportes. Mas como eu já tinha explicado no vídeo da transferência de contas... Tudo será unificado, como operadores, skins Elite, Pro Leagues, Alpha Packs... Inclusive nesse ponto dos Alpha Packs é bem legal, porque vai aparecer uma porrada de esportes packs pra você. Porque quando você vincula sua conta com a Twitch, você farma os pacotes competitivos nas duas plataformas ao mesmo tempo. Então agora com a unificação, esses Alpha Packs parados lá no console, eles virão pro PC. Pois é, doeu vocês não terem prestado atenção, mas tudo bem, eu ainda amo vocês. Inclusive por conta dessa unificação com os pacotes do Prime Game antigamente, teve muita gente farmando créditos R6 a rodo, teve gente que chegou a farmar quase 10 mil créditos R6, rapaziada. Prova que guardar pacotinho às vezes vale a pena também. Continuando temos o novo sistema do passe de batalha, que particularmente tá incrível, mas super confuso. Agora basicamente não existe mais uma linha de progressão do nível 1 ao nível 100, como antigamente pra você entender. Agora você tem um mapa de recompensas que você pode inclusive ver onde estão cada tipo de item, ou item pra um operador específico. E como a navegação pelo passe tá muito ruim ainda, você pode pegar e ir favoritando e marcando as recompensas que mais te agradam. Dessa forma elas vão aparecer destacadas ali no mapa e você vai saber qual caminho seguir primeiro. Mas de forma bem clara você tem as recompensas gratuitas, que são os itens dos blocos cinzas, e os blocos com feixe dourado são os itens do passe de batalha Premium, que é o pago. E quando você vai jogando você sobe de nível ali em cima no canto direito, e a cada nível você recebe uma ficha de batalha que te permite desbloquear os itens. Então agora você não desbloqueia mais automaticamente as recompensas como antigamente só jogando. Você recebe as fichas no lugar e desbloqueia os itens na sequência que você quiser manualmente. Então se você quiser todos os itens do topo do mapa primeiro, você pode pegar eles. Se você quiser os de baixo entretanto, tem como também, entendeu? Agora, se você quiser um atalho sem aquela dor de cabeça de ter que dar toda uma volta no mapa e coletar 10 itens sendo que o que você quer tá do seu lado, existem alguns pontos do mapa 1x, que são pontos que você pode usar a carga de demolição, que nada mais é do que um item que você desbloqueia que abre um atalho no seu mapa e facilita a sua progressão. Por passe de batalha nós podemos receber até 5 cargas no máximo, a primeira você recebe chegando no nível 7 do passe, e depois as outras 4 cargas de 10 em 10 níveis, então nível 17, 27, 37 e 47. Então você vai desbloqueando as recompensas utilizando as fichas e você pode desbloquear uma enxurrada de itens. Eu mesmo consegui skins lendárias estando no nível 30 pra vocês terem ideia. Teve muita gente inclusive já completando o passe todo no primeiro dia de Season. Lembra que eu acabei de falar dos pacotes Esports? Então, os Esports Packs eles te dão muitos pontos de batalha no lugar de um item duplicado, e a cada mil pontos que você recebe você sobe um nível e com isso você ganha uma ficha. Como teve gente que recebeu 100, 200 pacotes, acabou ficando mais fácil ganhar todas as fichas necessárias pra completar o passe. Isso aconteceu comigo e cara, que coisa estranha e satisfatória ao mesmo tempo completar o passe no primeiro dia. É uma boa dica inclusive a galera de aguardar esses pacotes pra próxima temporada terem como completar o passe rápido também se quiserem, né? O sistema de Alpha Pack depois do nível 100 ainda existe, mas também de uma forma diferente. Antigamente você recebia um Alpha Pack de 5 em 5 níveis após o nível 100. Então 105, 110, 115, 120 e por aí vai. O que eles fizeram agora é que você recebe um Alpha Pack por nível após o 100. Então 101, 102, 103 e assim vai. Só que tem uma pegadinha aqui no meio que não te contaram. Até o nível 100 você precisa de mil pontos de batalha pra subir de nível em nível. Quando você chegar no nível 100 você vai notar que serão necessários 5 mil pontos de batalha. Então continua teoricamente sendo um Alpha Pack a cada 5 níveis, mas não diretamente, entendeu? O que deve influenciar bastante a galera não chegar mais no nível 300 ou 400 do passe de batalha tão fácil assim. Sem contar que existem os desafios ainda pra agilizar o progresso, enfim. O Seed segue tendo o passe de batalha mais de boa pra você progredir ever. E nessa temporada teve muita gente que não mostrou, mas existem os itens do novo Six Invitation 2023 e alguns operadores. Os novos kits lendários da Ghost Eyes pros membros do Squad, em especial pra Valkyrie, Glass e Mewt que ficaram animais. Tem algumas coleções mais coloridas como essa da Zofia e da Iana. Inclusive na Iana teve uma skin 3D na RX toda diferentona. E outra 3D especial também na M590A1. Além do mais tem poses de operador. Duas skins de drone no geral que são a novidade. A skin universal do passe de batalha chamada La Lienda que particularmente é linda. E 5 fundos de Kaling Card que são sinceramente muito boas e combinam com muitos operadores. Então no geral aqui tá um overview do passe de batalha pra facilitar a sua vida. Tem alguns reforços de credibilidade e pontos de batalha. 24 itens gratuitos. 19 Bravo Packs. E 600 créditos R6 de volta. No geral é um passe bom, mas ainda tem como melhorar, vai falar que não. Já falando dessa novidade agora temos skins de drone que muita gente esqueceu de aplicar na customização. Basicamente através do passe de batalha e das coleções de eventos especiais teremos novas skins de drone pra aplicar no menu. Na seção de aparência de cada operador individualmente. Ou com atalho de aplicar em todos através do passe de batalha mesmo né. É uma novidade que você em si não vai ter muito como ver toda hora, mas pode te ajudar em alguns spots. Outra coisa que te ajuda bastante são as novas cores de equipe aplicadas em gadgets. Então se você definir lá na aba de acessibilidade do seu jogo que todos os gadgets devem ser laranjas, todos os dispositivos da sua equipe vão aparecer nessa cor. E se você colocar azul ou vermelho vai ser aplicado também, tanto na sua equipe quanto a cor que você pode definir pra aparecer pra equipe adversária também. Então se você quiser customizar essas cores tem como lá no menu. Ainda falando de interface agora existe o atalho pro passe de batalha na barra no topo do menu. Os lembretes de ação eles aparecem com um texto do lado que você pode customizar isso nas opções de display. Na seção de itens elite agora a interface mostra todos os itens sem ter que abrir o bundle na loja. O desativador fica marcado full time em preto quando você deixa ele no chão. E os bomb sites continuam marcados mesmo com a maleta no chão. A seção de notificações no menu agora apresenta tudo de forma mais organizadinha e você ainda pode ler elas e continuar com as notificações mais importantes. E a maior novidade pra galera do PC é o AMD Fidelity, que funciona como um Nvidia Reflex pras placas AMD. Então se você quiser uma otimização extra vale a pena dar uma olhada nisso também. Por enquanto a galera do console não recebeu mecânicas exclusivas ainda, mas nos consoles agora os drones se movimentam 33% mais rápido quando estão de lado pra facilitar a movimentação. Sem contar que no patch de mid-season vai ter como você customizar e personalizar a sua sensibilidade de formas bem detalhadas, com gráficos e tudo que tem direito. Vai ser uma grande edição, mas isso só lá pra janeiro mesmo, então segura um pouco aí. Em outras áreas do jogo tem o novo sistema de reputação, que já tá ativo há quase dois anos e agora tem um display beta que te informa a sua reputação, sendo ela ou muito ruim, neutra ou muito positiva pra comunidade. Basicamente quanto mais denúncias e babaca você for, pior a sua reputação fica, e quanto melhor você for vai receber benefícios em game por isso no futuro. E claro, punições também se você for bem babaca, mas por enquanto apenas vai melhorando a sua reputação e seja feliz. Só que essa feature não tá funcionando perfeitamente ainda, tá? Se você quita, por exemplo, de uma partida casual, você já prejudica a sua reputação, então os parâmetros não tão muito estáveis, digamos. Ainda falando de toxicidade, agora nas partidas durante a fase de preparação o fogo amigo foi desativado, então você pode atirar no seu amigo, tacar a biriba nele e nada vai acontecer. Justamente pra facilitar essa preparação de bomba e assim que começar a fase de ação, tudo volta a valer normalmente. E isso é um opcional em partidas personalizadas, então se você quiser desativar, você quem decide como vai funcionar. E outra novidade tá lá no stand de tiro que recebeu mais uma atualização. Basicamente onde fica seu tab, você pode acessar o histórico do stand, onde lá você consegue ver o histórico de testes que você fez, incluindo acessórios que você colocou em cada arma, como foi o padrão de recuo, onde pegou os tiros no boneco de teste, todas as informações pra você comparar e conseguir informações mais precisas a respeito dos seus testes. E imagino que isso daqui vai ser mais útil pro próximo recuo de arma aumentado, né? E agora falando da nova ranqueada 2.0, pra começar o novo mapa, Nighthaven Labs tá no Map Pool de todos os modos, incluindo o TDM. E também tá, é claro, na ranqueada no lugar de favela que foi removida do Map Pool. Inclusive, se você quiser conhecer o novo mapa, eu já fiz um vídeo completo falando dele, e o vídeo vai tá aparecendo aí acima nos cards. E vai ser importante você conhecê-lo, já que Nighthaven Labs, durante toda a sua Rage, não pode ser banido nas ranqueadas. Então você pode não jogá-lo, claro, mas banir, banir mesmo, você não vai conseguir. Então graças a essa proteção de mapas, você vai ter que dar uma chance pelo menos pros novos mapas, já que sempre que chegar o novo mapa, ele vai ter essa proteçãozinha também. Agora falando da nova ranqueada em si, não existe mais MD-10 e nem restrição de squad, então você e seus amigos podem jogar sem preocupações, bonitinho juntos. Só que se não tem mais MD-10, como que vai funcionar o ranking inicial? Basicamente a Ubisoft disse que o antigo sistema de MD-10, ele era muito impreciso e não era tão útil assim. Dessa vez agora todo mundo começa a temporada no Cobre 5 e vai subindo até o ranking que pertence. A progressão, ela foi ajustada justamente pra te ajudar nisso. Então você começa a temporada ganhando 80 pontos por vitória e perdendo 9 por derrota. Justamente pra fazer você subir mais rápido e chegar no seu nível de habilidade que você realmente pertence. E daí quando você chega no seu ranking de acordo com a Ubisoft, você começa já a ganhar 40 pontos e perder 30 pra ficar mais balanceado. Então você é diamante, chegou ali perto de esmeralda isso daqui já vai mudando. Você é champions, o diamante já vai mudando. Platina, no ouro já vai modificando, entendeu? Sem contar que existe uma proteção pra você não cair de ranking direto agora. Então se você tiver com menos de 15 pontos antes da partida, você não cai pro ranking passado por conta dessa proteçãozinha. E tudo isso é bem útil porque agora existem 40 sub-rankings no total. São 8 rankings pra você subir incluindo o esmeralda que fica entre o platina e o diamante. E cada um desses rankings tem 5 sub-elos, como por exemplo, o cobre indo do cobre 5 até o cobre 1, o bronze do bronze 5 até o bronze 1, prata, ouro e todos os rankings são da mesma forma. Apenas com o champions mesmo sendo o ranking numeral lá do top 1 a 9000. Cada um desses 8 elos são separados por 500 pontos, então a cada 100 pontos de colocação obtidos, você sobe um sub-ranking. E com 500 no total você passa pro próximo elo. Bem simples. Nessa ranqueada 2.0 o sistema de recompensa ficou bem melhor também. Agora quando você vai subindo de ranking, você vai desbloqueando diferentes itens como o amuleto mesmo, fundo de card e alfa packs também. Todas as recompensas você pode ver lá no hub ranqueado como que funciona, mas tudo isso só vai cair na sua conta na próxima temporada. Tá, mas como que isso funciona, GC? Eu platina, vou jogar contra a cobra então? Qual o sentido? Não, meu amigo. Não porque agora o matchmaking foi dividido em dois sistemas. O primeiro é um sistema de ranking, que só serve pra gente ter um status, digamos, que é o ranking. Então o nosso ranking serve pra comunidade e você terem o seu lugar ali no competitivo ranqueado. A segunda parte do novo matchmaking é o sistema que define mesmo as pessoas que jogam contra e com você. Esse sistema é apelidado de habilidade. De forma bem clara, todo jogador tem um perfil de como ele joga, stats e coisas desse tipo. O que o jogo agora faz é te parear com jogadores que tenham um stats parecido com o seu. Então se você estiver jogando em um squad com jogadores que eram platina e bronze, que são níveis de habilidade bem diferentes, o jogo vai te parear contra um squad com jogadores de nível parecido. Então ainda tem como você me xicar porque é um sistema novo, a Ubisoft já disse que vão calibrando melhor nas próximas temporadas e tals, mas de uma forma geral, esse sistema ele sempre vai te jogar contra e com pessoas do seu mesmo nível. Pra você saber a sua habilidade, é só você pegar a sua média de MMR antigamente. É isso que vai ser utilizado pra te parear agora nas partidas. É meio confuso, mas eu acho que deu pra entender, né? No geral, tanto esse sistema da ranked quanto o passe de batalha novo eles agradaram, eles valorizam bem mais o seu esforço e teoricamente eles geram aquela vontade de jogar mais o game. Não é uma progressão tão rápida, teve gente que já pegou champions e diamante, mas pouquíssimas pessoas, viu? A ideia dessa progressão é ser rápida, mas não tão rápida dessa forma. Pelo menos na Solar Raid tá funcionando dessa forma, pode ser que na próxima temporada eles ajustem os valores pra ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, tudo vai depender de como funcionar agora. Comenta aí abaixo se você tá sentindo essa progressão mais rápida ou se você detestou esse novo formato e você preferia mil vezes a MD-10 de volta. Comenta aí abaixo o que você achou dessas mudanças, porque sua opinião é muito importante, viu? Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!